Seja bem-vindo ao nosso canal Maná de hoje, eu sou o pastor Luiz Antônio e você está assistindo a nossa série Teologia. Hoje na nossa série Teologia nós vamos falar sobre hermenêutica e exegese. Mas antes, se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, vai ser muito bom ter você como inscrito aqui do nosso canal. Nós temos mais de 15 séries com mais de 280 vídeos todos sobre assuntos teológicos que com certeza vai interessar você. O link do nosso canal está aqui na descrição, visite o nosso canal, navegue por lá, você vai achar assuntos do seu interesse. Nós podemos dizer que a hermenêutica é tanto a arte do pregador quanto também é uma ciência de interpretação. Enquanto ciência de interpretação, ela lida com as regras, as regras fixas da interpretação de um texto, seja ele bíblico ou não. E essas regras fixas, elas podem ser comprovadas, podem ser testadas, elas são metodológicas. Tanto no nosso país quanto em qualquer lugar do mundo, a hermenêutica vai lidar basicamente com as mesmas regras. Então, nesse sentido, ela pode ser considerada como ciência. E enquanto arte, ela pode ser considerada como arte, porque quanto mais habilidoso for o intérprete, mais bonito ele vai poder fazer com que fique o seu sermão. Então, a hermenêutica pode também ser considerada como arte, por isso, porque você pode fazer com que o seu sermão, o seu discurso, a sua prédica seja artística, seja bonita, seja bem elaborada e bem articulada. Vai depender de você, vai depender do tanto que você conhece o assunto que você vai discutir e trabalhar. Então, hermenêutica é isso. A hermenêutica trata das regras fixas de interpretação de textos. Uma coisa importante para falar para você sobre hermenêutica, é que a hermenêutica não lida com associação de palavras somente, mas ela lida com associação de ideias. Porque no texto, tomando como base o texto bíblico, por exemplo, às vezes a gente pega uma palavra em um determinado livro, capítulo, contexto, que vai significar uma coisa, e às vezes essa mesma palavra em outro livro, outro capítulo, outro contexto, vai significar outra coisa. Um exemplo clássico para você entender o que eu estou falando. Se a gente pegar a figura do leão, por exemplo, o leão significa o país da Babilônia, como o leão, melhor dizendo, o reino da Babilônia, o leão também é uma figura que representa Cristo, representa a tribo de Judá, e o leão também representa o diabo, o nosso adversário. Então, você está vendo que é uma única palavra, é uma mesma palavra, mas em cada contexto onde ela aparece, ela vai significar uma coisa. Então, na hora de fazer hermenêutica, na hora de fazer a interpretação, a gente associa mesmas ideias e não mesmas palavras, tá bom? Grave isso, isso é muito importante. Uma palavra em um contexto significa uma coisa, em outro contexto pode significar outra coisa. A hermenêutica é a ciência da interpretação e é utilizada não somente na teologia, a gente não faz hermenêutica somente de textos bíblicos. O direito civil usa a hermenêutica como curso de letras para a pessoa que está fazendo o curso aprender a interpretar textos literários importantes, também se usa hermenêutica e, principalmente na teologia, se usa a hermenêutica para interpretar os textos bíblicos. O termo hermenêutica tem origem no nome do deus grego Hermes. Hermes é o mensageiro dos deuses. Hermes tinha a missão de descodificar a mensagem de Zeus ou de outro deus do Olimpo para os humanos. Então, a linguagem daquela sentença ou daquela bênção, daquela comunicação pretendida pela divindade, era, então, traduzida de forma que os humanos pudessem entender. E essa missão, na mitologia grega, era do deus Hermes. Na mitologia romana, essa missão pertence ao deus Mercúrio. Na mitologia romana, Mercúrio é o deus da eloquência. Então, Hermes, na mitologia grega, e Mercúrio, na mitologia romana. Então, Hermes, na mitologia grega, de onde vem a palavra hermenêutica, era o responsável por fazer com que a mensagem dos deuses ficasse inteligível para os seres humanos. E fazendo uma aplicação para os nossos dias, para o pregador da palavra, A missão de um pregador é descodificar a vontade de Deus contida no texto bíblico para a humanidade. E é muito importante, é um cuidado que o pregador precisa ter, de não acrescentar a essa mensagem alguma interpretação que seja sua própria. Porque o papel do hermenêuta não é produzir uma mensagem, é interpretar a mensagem que já está no texto. Então, isso é muito importante. Você precisa respeitar esse limite. Você não pode acrescentar ao texto aquilo que você acha que o texto está falando. O texto tem uma mensagem fixa. E por isso que a hermenêutica trata de regras fixas de interpretação. Existe metodologia para se interpretar no texto. Então, é muito importante que você não ultrapasse esse limite. Você precisa respeitar as regras da interpretação. Como Hermes fazia, ele ouvia a mensagem de Zeus e interpretava essa para os seres humanos, a fim de que eles pudessem entender. Mas ele não acrescentava. Ele só tornava ela inteligível. Esse é o trabalho do pregador. Transferir a altura das mentes que estão ouvindo as palavras de Deus que estão contidas no texto bíblico. Quando você está interpretando um texto, se você, por exemplo, escolheu um versículo só dentro de um capítulo de um livro da Bíblia para pregar, e esse versículo em si encerra uma ideia e o entendimento dessa ideia que você vai passar, você não precisa ir além. Você pode ler esse versículo, se ele traz uma ideia que é clara, que é inteligível, dali você vai tirar um tema. Vou pegar o exemplo clássico que eu sempre dou aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo conhece esse versículo. Esse versículo se explica em si mesmo. Ele trata do amor de Deus. Então, eu li o versículo, o versículo se explica, eu posso pregar usando só ele. Então, vou retirar de dentro dele o tema. O tema desse versículo é o amor de Deus. E assim poderia ser em qualquer outro livro, o capítulo ou o versículo da Bíblia. Quando o texto lido se resolve, eu não preciso sair dele, porque na pregação o meu objetivo é ser objetivo. Eu preciso ser o mais breve e objetivo possível na minha mensagem. É isso que você precisa fazer enquanto estiver pregando. Não pode gastar o tempo das pessoas à toa. Não precisamos dar todas as informações que nós temos na cabeça sobre um tema. Vamos ser objetivos e passar a mensagem. Quando o assunto não se resolve no versículo, fazendo hermenêutica, então eu saio para o capítulo. Aí eu vou procurar ler o capítulo inteiro para ganhar o contexto. Se o capítulo me der o contexto, pronto, já resolvi a situação. Vou pregar a ideia central contida naquele versículo e no apoio daquele capítulo. Se eu não conseguir resolver no versículo e no capítulo, então eu vou sair para o livro, para ver se o livro vai me dar o contexto. Caso eu tenha escolhido Mateus, João, Lucas ou qualquer outro livro da Bíblia. Então vou procurar o contexto daquela ideia, daquele tema, no livro. Se no livro eu não encontrar apoio suficiente, eu saio então para a Bíblia inteira. E ser hermenêutica, procurar associar ideias que vão gabaritar um tema. Então é isso que é fazer hermenêutica, tentar descodificar uma mensagem dentro de um livro, dentro de um registro. Então a gente já entendeu que a hermenêutica trata das regras fixas de interpretação de texto, podendo ser texto bíblico, jurídico, literário, seja que texto for. E ela é metodológica, ou seja, ela tem regras que nós precisamos obedecer quando formos interpretar texto. E a exegese? A exegese também trata de interpretação. O termo significa retirar de dentro para fora. É a ideia central da palavra exegese. Retirar aquilo que o texto tem, eu retiro para fora e entrego para os ouvintes, para os audientes. Então a diferença básica entre hermenêutica e exegese é que a hermenêutica é um tipo de interpretação mais simples. Um leitor atento que leu um versículo, um capítulo, um livro e ganhou a ideia, ganhou o tema central daquela leitura, pode transmitir. Pode transmitir respeitando as regras e respeitando o tema proposto ali. Então, de certa forma, qualquer pessoa pode fazer hermenêutica. E a exegese? A exegese vai lidar mais com o texto no próprio texto. A exegese vai ser feita por alguém mais especializado. Porque a exegese vai trabalhar as palavras de um texto. As palavras originais no idioma em que aquele texto foi produzido. Quando se fala de Bíblia, por exemplo, é hebraico, aramaico e grego. A partir do quarto século da Era Comum, acrescentou-se o latim para a Vulgata de Jerônimo, que também é importante para certas exegeses. Então, na exegese, a gente vai lidar com idiomas originais para tentar descobrir o que foi, como foi, em que contexto foi, em que foram aplicadas aquelas palavras do texto. A gente precisa tentar chegar o mais próximo do ouvido, do autor daquele texto. Quando a gente lê Isaías, a gente precisa valorizar as palavras do profeta Isaías, respeitar o original do profeta Isaías ou de qualquer outro profeta, o livro, e tentar chegar, por exegese, por interpretação de palavras, por investigação etimológica, chegar o mais próximo daquilo que ele ouviu. E aí, respeitando o significado original daquela palavra dentro da cultura, dentro do costume, dentro do momento em que foi falada, pegar isso e transferir agora para a nossa época, usando as nossas palavras, sem transtornar o texto, e passar para os ouvintes. Então, isso é exegese. A exegese, apesar de ser feita por um exegeta, por um especialista, por uma pessoa que entende dos idiomas originais, ela é o método mais seguro de interpretação, porque ela vai trabalhar com o étimo, e o étimo é o termo que dá origem a uma palavra que depois foi, de certa forma, mais modernizada. Então, a etimologia vai sempre na origem da palavra, buscar, investigar, estudar essa palavra, dentro da época, do contexto cultural em que foi falada. Então, a exegese é de extrema importância na interpretação de textos antigos. Então, enquanto a hermenêutica lida com as ideias contidas em um tema, dentro de um capítulo, versículo ou livro lido, ela, então, faz associação de ideias para uma boa interpretação, a exegese vai lidar com cada palavra do texto para uma boa interpretação, e associada a isso nós temos também a exegese. Enquanto a exegese procura tirar de dentro do texto a mensagem contida no texto, a exegese faz o contrário. Na exegese, o intérprete, em vez de respeitar o que o texto está dizendo, em vez de buscar as palavras originais do texto, em vez de buscar o sentido original do texto, e trazer de dentro do texto para fora para os ouvintes, ele acrescenta, ele envolve ideias que não são do texto, ele envolve ideias dele naquela interpretação. Então, eu quero avisar você que é pregador, você que ministra estudos, você que dá aula de escola bíblica, é proibido acrescentar ideias que não estão contidas no texto, tá bom? Quem rege a pregação é o texto, não é o pregador. O pregador está trabalhando a favor do texto registrado, é por isso que a hermenêutica, enquanto ciência, tem regras fixas, e a exegese nem negocia nada, porque a exegese trata de palavras, de um texto dentro do texto, e mais, no seu original. Ela vai cavar, ela vai escavar a ideia original, não permitindo acrescentos. Então, o pregador que está acostumado a fazer exegese, ainda que você não soubesse o que era essa palavra, fazia sem saber, fazer exegese é acrescentar suas próprias ideias a um texto, tá bom? É transtornar o texto com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa, com aquilo que não está contido no texto. Então, mesmo que você não conheça os idiomas originais da Bíblia, que é o hebraico, aramarco, grego, e posteriormente o latim para avogato de Jerônimo, mas existem materiais hoje em dia que podem te ajudar a fazer uma exegese básica, mas, porém, uma exegese boa dos textos da Bíblia, tá bom? Aqui nesse card que está aparecendo agora, tem um vídeo intitulado Primeiro a exegese, depois a pregação, ali eu vou te dar algumas dicas e vou indicar para você uma Bíblia e um dicionário para você começar a fazer a sua exegese e a sua hermenêutica, tá bom? Se você gostou desse vídeo de hoje, se você se interessou pelo tema exegese, hermenêutica, exegese, etc, assista a nossa série Etimologia, lá a gente trata de assuntos nesse âmbito, provavelmente você vai gostar. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, eu vou gostar muito de ter você como inscrito aqui do nosso canal. Então é isso por hoje, falamos de hermenêutica, exegese e exegese, espero ter interessado você, e nós temos dezenas, centenas de vídeos com esse teor no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho, e seja notificado de todos os próximos vídeos que nós publicarmos aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.